Um dos filmes mais toscos que eu assisti esse ano chegou ao Brasil E por um lado eu tô feliz porque mais gente vai poder ver essa tosqueira horrenda E por outro eu também tô triste porque, gente, que filme ruim Mas eu aposto que vocês vão querer ver por curiosidade Ou não, né? Depende Já até coloca nos comentários se você pretende ou não assistir esse filme Mas hoje vamos falar sobre Slaughterhouse, Garras Vorazes Que não foi um nome tão bom Eu acho que poderiam ter pensado num nome um pouco melhor Mas enfim, né? O que esperar de um filme que já não é um dos melhores Um nome que não seja legal Então combinou até com o filme E na trama que nós conhecemos o bicho preguiça Que é tirado do seu habitat natural, é levado pra cativeiro E também a gente vê umas garotas de uma fraternidade Fazendo ali um teste de popularidade Pra ver quem vai ser a presidente da fraternidade E a gente tem a novata aqui Que é a nossa protagonista, Em Que fica ali batendo de frente com a Brianna Que é a garota má da fraternidade A bambambam da fraternidade E pra Em conseguir ali os pontos que ela precisa Com as pessoas ao redor da fraternidade pra ela ganhar a tal eleição Ela acaba meio que falando com um cara que ela não sabia Que era um cara que fazia coisa legal Que tinha sequestrado o bicho preguiça E ela acaba pegando esse tal bicho preguiça E levando pra fraternidade Pra ela ganhar pontos com as meninas E daí pra frente as coisas vão de mal a pior Porque o bicho preguiça tá com raiva Ele tá irritado com os humanos E ele vai matar todas as meninas que ele vê pela frente Por motivo nenhum ele simplesmente tá revoltado com a vida Com os seres humanos E vai começar a matar as meninas E assim, o Alpha, que é o nome desse bicho preguiça assassino Gente, ele é muito fofinho É difícil você ficar com raiva dele Mesmo ele matando as pessoas Só que o filme, ele é tão sem noção Em tudo que ele tá fazendo Que ele não se leva a sério Então muitas coisas idiotas vão acontecendo E você simplesmente tem que embarcar na idiotice Pra você não ficar com raiva Porque se você não embarcar na idiotice Você vai ficar com raiva do filme Eu pelo menos, teve uma hora que eu tava assim Pistola Porque tava morrendo várias garotas Uma atrás da outra E ninguém falava nada Tipo assim, dias se passavam As garotas morreram dentro da fraternidade E não era comentado O bicho preguiça tava matando elas Das maneiras mais idiotas possíveis E ninguém Nem ia no quarto da pessoa X ou Y Nem notava a falta da pessoa Z As meninas iam morrendo E tipo, as coisas continuavam As dinâmicas da fraternidade continuavam O Alpha era um serial killer disfarçado De bichinho fofinho Que na verdade bichos preguiças não são tão fofinhos quanto a gente imagina Eles na verdade atacam mortalmente Mas aqui no filme eles tratam o Alpha como Uma coisinha cuti-cuti Que pode ser mortal se irritado É um bichinho problemático com a saúde mental abalada Só que o filme acaba não se levando a sério E fazendo tosqueira atrás de tosqueira E esse é um dos grandes problemas dele Eu achei ele um filme ridículo Um filme tosco Um filme horrendo Nunca mais existiria Não recomendo nem pro meu inimigo Mas ainda digo que é um filme divertido Se você já tiver dado play Se você já tiver assistido essa bagaceira Você provavelmente deve ter curtido ali O tempo com aquelas meninas da fraternidade A protagonista também que é a Lisa Amvalor Que tava em The A List da Netflix Ela consegue segurar o filme bem, sabe? A Brianna também Que é a antagonista aqui do filme, né? Que fica batendo de frente com a Emma Ela também é uma personagem que consegue fazer o que é necessário Pra se tornar a menina malvada da fraternidade E as mortes, mesmo que não seja uma das melhores Ainda assim tem uma ou outra que são criativas E é isso que eu tinha pra falar É um filme que eu não indicaria pra vocês É, eu precisava deixar isso claro aqui no começo do vídeo Mas a partir deste ponto Eu quero falar com spoilers sobre ele Eu quero falar sobre todas as maluquices que aconteceram Quero debater um pouquinho melhor Então se você viu até esse ponto do vídeo Já deixa o like que é muito importante Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de história de filme E se viu até esse momento Coloca um bicho preguiça lá nos comentários Ou escreve bicho preguiça Que eu vou saber que você viu até esse ponto Mas se você já deixou o like, se inscreveu E também comentou A partir deste momento eu vou falar com spoilers Já fiquem avisados E como esse filme tem erro atrás de erro Eu vou tentar fazer um frame a frame dele Pra falar do começo ao fim de tudo que eu achei Mas eu vou tentar falar de uma maneira rápida Pra o vídeo não ficar muito longo Então eu fiz uma anotação aqui Pra gente comentar sobre todas as partes idiotas do filme Vamos começar pelo começo Com a cena da protagonista M salvando o cachorro Naquele momento do shopping Que gente, que cafoníssima essa cena Direção mal feita Montagem ridícula Nossa, é um filme que a gente vê que foi feito com dois reais Mas em contraponto dessa cena horrível A gente tem um debate legal sobre a M querer mais seguidores E como essa gana dela, né De querer ser mais vista pelos outros Acaba sendo a ruína dela Porque um cara aparece ali no shopping E fala que se ela quiser mais seguidores Ele tem um bicho preguiça Que pode ajudar ela Tipo, uma coisa super aleatória Que oferece um bicho preguiça no meio do shopping Ela quer mais seguidores Porque a Brianna é a pessoa mais influente A pessoa mais bambambam E ela quer se tornar presidente, né E pra isso ela precisa de seguidores Pessoas que votem nela E até que ficou legal os insights que aparecem na tela Com seguidores Eu acho que foi uma parte estética legal do filme Ah, e só pra deixar claro A mãe da Amy já foi presidente da fraternidade E por esse motivo ela quer tanto se tornar presidente da fraternidade Uma coisa bem clichê Daí em Redu vai em Redu vem O Tyler é atacado Uma cena hilária Não dá pra você não rir nessa cena Tipo, que cena é essa, mano? Meu Deus do céu Quando eu vi eu falei Não, não tem como esse filme piorar Pior que tinha Então eu tava muito errado Na verdade esse filme é aquele tipo de filme Que eu começo a falar várias vezes Não, não tem como piorar Mas ele sempre me surpreende Porque tem como piorar Mas é aquela coisa, né? A gente acredita nas bizarrices do Chuck Que é um boneco assassino Por que a gente não poderia acreditar num bicho preguiça assassino? Então às vezes eu relevo E esse bicho preguiça também matou o caçador ilegal dele Então esse comecinho eu passei o paninho Eu falei Opa, é sobre isso, né? O pobrezinho do Alpha sendo arremessado da escada Fez eu rir genuinamente Então assim O filme conseguiu pelo menos Fazer algumas cenas de um livro cômico Que funcionaram diretamente como ele viu o cômico Não como vergonha alheia Mas um pouco depois também Ele falou Não, a gente tem que pôr cenas vergonha alheia E eu desacreditei quando eu vi O bicho preguiça mexendo no computador Eu até acredito num bicho preguiça assassino Mas o bicho preguiça que fez aula de mexer na internet Isso eu não acredito Minha mãe não sabe mexer na internet Meu pai não sabe mexer na internet Mas um bicho preguiça sabe? Como pode isso? E um bicho preguiça que ainda tem ansiedade Toma comprimidos pra ansiedade Ele tá mais pra um mano do que pra um bicho preguiça Tanto que um dos motivos pro Alpha começar a ficar doido Com as meninas da fraternidade Foi porque nessa mexida do computador Ele acabou vendo uma foto do traficante dele Com a Em E aí ele ficou tipo Peraí, eles são amiguinhos? Que palhaça dessa? E aí ele ficou bravo e começou a matar todo mundo Mas não faz sentido algum Não faz sentido a sinapse dele ter ligado o X e Y E assim né Depois desse momento O Alpha começa a se tornar o serial killer Que ele nasceu pra ser E a primeira coisa que rola É a Sarah levando o Alpha pro meio da floresta E abandonando ele lá Ele fica com uma carinha tipo super chateado Super triste Isso é uma cena totalmente aleatória na minha visão Mas o Alpha acabou revidando E pôs um monte de comprimido na bebida da Sarah E eu falei É isso aí Alpha É isso aí E daí a gente tem a primeira cena de tortura psicológica dele né Com ele descendo da beliche Que é a típica cena clichê desse filme E os raios lá acendendo e apagando Pra fazer os cortes da cena Pra conseguirem movimentar ele né Pra não terem custos com computação gráfica Então parece que foi tudo feito de uma maneira prática né Não foi feito de CGI Mas sei lá A cena pra mim foi muito mal montada Não funcionou direito Eu fiquei mais com vontade de rir do que com medo E assim Ele mostrando as garrinhas pra matar ela Foi aquele momento que eu falei Ai minha coisinha cuti cuti Mata ela Mata ela E a menina foi morta à noite E eu fiquei pensando Ah no dia seguinte vou encontrar o corpo dela E vai virar um filme slasher Sobre quem tá matando Quem matou Mas não O filme simplesmente prefere ignorar Que ela morreu na noite passada E ninguém se pergunta dela na manhã seguinte Todo mundo vai fazer o que tem que fazer Tem jogo acontecendo Não tem coisa rolando ali A Sarah tá lá mortinha E todo mundo só pensando Nossa o Alfa engaja Nossa o Alfa tá engajando Nas redes sociais Likes 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 Vamos pôr o Alfa num carrinho Nossa vai ficar fofinho Blá 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 Pipipi Daí tá eu pensei É só uma morte Realmente pode ser que as pessoas esqueçam Já que são meninos de fraternidade Que devem tá cheia de preocupação Em fazer uma babyliss no cabelo Em vez de lembrar da amiga Mas eu pensei por esse lado né Pra tentar entrar na onda maluca do filme Só que assim O Alfa começa a matar 30 mil candidatas da fraternidade E ninguém questiona o sumiço das 30 mil candidatas Como assim? E a montagem dessa cena Foi horripilante Foi horrível Horrível mesmo Assim horripilante de ruim Não é de porque foi boa Nada disso Foi ruim demais A cena da Brianna caindo no cocô do Alfa Foi mais engraçada E divertida E mais bem feita Do que essa cena das mortes Que foram toscas Ai gente Esse filme só entregou horrores pra mim Só horrores E assim O filme vai de maior pior A partir desse ponto Porque depois o Alfa começa a entornar bebidas Ele arrota Ninguém diz nada sobre isso Ele joga o celular da menina Como se fosse algo super normal De um bicho preguiça fazer A menina é atropelada na verdade Num lugar que nem é uma rua movimentada Como é possível a pessoa que tá dirigindo não ver ela E tipo atropelar ela Não foi real Foi irreal Daí depois a gente tem a cena do banheiro Que tem outra morte Que foi a cena que até usaram no trailer E eu falei Nossa essa cena vai entregar muito Essa cena promete Só que não mostram as mortes São mortes que assim São pra gente imaginar Pelo menos se mostrassem as mortes Eu pensaria Nossa Até então Pelo menos é um filme gore Que tem sangue Mas nem isso E quando você acha Que ver um bicho preguiça Navegando na internet É o ápice desse filme Você percebe que não é o ápice Porque o bicho preguiça Consegue entrar no maps Ele encontrou a localização E ele dirigiu até lá Ele dirigiu até lá Vocês ouviram? O dirigiu? O bicho preguiça dirigiu? Gente Nem eu consigo usar um GPS Nem eu E o bicho preguiça conseguiu Eu me senti um idiota E assim Por que que essa peste Desse bicho preguiça O Alpha Quer tanto matar a Madison? A menina não fez nada pra ele Tipo assim Não é como se ele quisesse matar a Anne Que ele viu a foto Não Ele quer matar uma pessoa Que é um ninguém E ele vai até o hospital pra isso E antes de matar a Madison O Alpha ainda tira uma selfie com ela E ele mata ela Associciada com o travesseiro E daí eu fiquei pensando O que? Meu Deus do céu Como assim? Esse filme tá indo longe demais Mas pelo menos a Emily tá feliz Porque ela ganhou a votação Que ela tanto queria Naquela seita da fraternidade Por que que a fraternidade Faz aquela seita bizarra? Mas o Alpha né Depois de ir no hospital Fazer a morte que ele queria acontecer Ele volta pra fraternidade Pra causar mais mortes E aí fica a pergunta na minha cabeça Como o Alpha chegou tão rápido no quarto Porque na minha percepção Não faz sentido Um bicho preguiça Anda tão devagar E esse bicho preguiça aqui do filme Consegue fazer tanta coisa Ele até quase matou a Brianna E parece que as protagonistas São muito burras também Quando elas tem a oportunidade De sair do quarto onde elas estão Elas voltam pro banheiro Sendo que elas poderiam Simplesmente ter saído E prendido o bicho preguiça Ali dentro do quarto Não faz sentido E lembra que eu falei Que o bicho preguiça Parece o Chucky? Basicamente o filme Quer que ele realmente Pareça o Chucky Porque eles comparam ele Ao Chucky falando tipo Nossa ele parece um Chucky fofinho Tem um diálogo sobre isso E o Alpha é tudo Que você imaginar né Porque o filme usa e abusa Da imagem desse bicho preguiça Coloca ele numa cadeira Pra girar como se ele fosse Um poderoso chefão Ele também é arremessado Pela janela E você acha que ele morre Mas não Essa peste não morre É invencível E é ainda invencível e inteligente Porque ele colocou água quente No chuveiro E ele atrocutou Todas as meninas do banheiro Meu Deus Como ele conseguiu cortar o cabo Se levar um choque Na minha cabeça não faz sentido Meu Deus do céu E ele ainda É um psicopata Que faz tortura psicológica Além de ele matar As vítimas dele Ele também tortura a Anne Mostrando que ele matou A amiga dela né Lá no hospital Então gente Esse filme ouviu a palavra Limites e falou Ah 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 Aqui não existe limites O limite é não ter limite Tanto que aquela moça Da fraternidade Atacou o Alpha Trinta mil vezes As trinta mil marretadas Nele E falou tipo Essa peste agora Tá morta A gente A gente tá livre E ele volta do nada Pra atacar ela Ele tem um escudo Dentro daquela carcaça Fofinha de bicho preguiça Porque só isso explica Esse final do filme Até me lembrou um pouco De Todo Mundo em Pânico Porque a Celia Tamir Flower Que achava que Tinha matado o Alpha Acaba sendo atacada por ele né E tá ali a ponto de morrer E ela começa a falar Sobre a vida Enquanto ela tá morrendo Que ela deveria ter usado O diploma de direito dela Obviamente sim Pra que cuidar de uma fraternidade Quando você tem um diploma de direito Não faz sentido algum Mas essa cena inteira Parecia uma esquete Do Saturday Night Live Ou uma cena De Todo Mundo em Pânico O filme Ele tentou abraçar Tudo que ele podia Sabe E se tornou uma farofa E enquanto isso Tudo tá rolando O Alpha É o nosso influencer Blogueirinho né Porque ele vai matando As vítimas dele E vai tirando foto E pondo no feed Porque tem que engajar As mortes Não pode só matar por matar Você tem que usar As mortes pra engajar E a Zane não morreu Nesse final né Porque a gente até Tem aquela cena da espada Que eu falei Era só o que faltava Falta uma espada Nesse filme E a espada Tava no final Tivemos uma cena da espada Que assim Foi ataque atrás de ataque Nenhum acertava direito Mas no final das contas A burrice é a que venceu né Porque no final das contas Foi muita burrice Usar essa espada Sem saber usar a espada Tanto que o Alpha Pega a espada E tá pronto pra matar Todo mundo Sim Um brito de preguiça Com uma espada Como eu disse O filme sempre Tá surpreendendo a gente Mas a Madison Que o Alpha Tinha achado que Ela morreu lá no hospital Ela não morreu E ela volta com uma arma E dá um tiro no Alpha E o Alpha não morre Enquanto ele tava pronto Pra matar todo mundo É reviravolta Traste reviravolta E como a Madison Saiu do hospital Com aquele soro Não sei Essa é uma pergunta Também que a gente Nunca vai ter resposta Daí a gente tem A luta final da M Com o Alpha E ele tá com a corona Na cabeça Foi uma cena hilária Aliás Novamente eu dei uma risada E foi uma luta Onde a M Tava chamando ele Pra xinxa E ele tava tipo Vem minha filha Vem vamos batalhar E ela até foi salvar a Brianna Mas a Brianna fugiu Brianna uma cusona Nesse final E calma Calma Que o desfecho De tudo isso Ter uma redenção Que era O nosso Alpha Só queria voltar Pra casa dele No Panamá Gente Ele fez toda essa matança Pra conscientizar As pessoas De não tirar Os bichos preguiças Do habitat natural deles Então o Alpha Acaba morrendo nesse final Com a mensagem triste De que ele só queria Voltar pra sua casa De que ele só queria Voltar pro seu habitat natural Sabe gente Esse final eu chorei Zoando Mas eu chorei E assim O que o filme Quis passar a mensagem Não tire um animal Do seu habitat natural Porque ele pode virar Um serial killer E querer matar todos Ainda mais se for um animal Que tem ansiedade E toma remédios pra isso Pode ser que ele tenha um surto E se torne um serial killer Então não desmate Não pegue animais ilegalmente Faça as coisas na lei Eu acho que essa foi a mensagem do filme E foi um filme tosco Foi um filme horrível Muitas cenas péssimas Mas no final das contas Eu dei uma risada Ali ou aqui Então Sei lá Valeu a pena Mas eu não recomendaria pra ninguém Mas me conta aí O que vocês acharam do filme Se assistiram até esse ponto Coloca um emojizinho chorando Pra eu saber Que você veio até esse momento E pra representar o sofrimento Que a gente sentiu De ver o Alpha Morrendo no final E ele só queria voltar Pra casa dele, gente Coloca lá Deixa o like Que é muito importante Comenta o que você achou Do filme Se você já assistiu E o que você achou Do que eu falei, né Coloca tudo lá Me segue Pra mais conteúdo De série de filmes Beijo e tchau 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 Tchau